Yo, what's good no FAP? Como é isso? Seu boy cousin here para mais um vídeo no FAP. E hoje é o meu dia... BOOM! Zero. Infelizmente caí com um dos gatilhos. Social media. Ok? Mas nem tudo é mal, porque estou de volta à jornada. E... Nas últimas vezes que eu caía, caía e não caía só uma vez. Ou seja, se caísse naquele dia, por exemplo, caí ontem. E se fosse ontem, caí bastantes vezes. Não saí masturbar. Acabava por masturbar bastantes vezes. Mas ontem só me masturbei uma vez. E tive a consciência de parar por essa vez. E voltar de volta à jornada. Por isso... É um progresso. Infelizmente caí, mas é um progresso. Toca a todos. Ok? Ok. Hoje, neste vídeo, vou vos falar quais são os gatilhos no FAP. O que é que... E quais são... Vou explicar o que é que são gatilhos. E vou vos dizer quais é que são os gatilhos. Ok? Primeiramente, obrigado por ver este vídeo. Se gostes do meu channel, não se esqueces de subscrever o meu channel. Mete um like aí embaixo. E fica ligado para mais vídeos a seguir. Ok. Só. Primeiro. O que é que são gatilhos no FAP? Escrevi aqui uma grande lista sobre o que é que são gatilhos no FAP. Porque a lista é longa e não teria cabeça suficiente para me lembrar de todos os gatilhos. Então, resolve escrever. Ok. São gatilhos no FAP. São atividades, coisas ou pensamentos que o cérebro associa com a porn ou masturbação. Ok? Gatilhos são exatamente isso. É o que vos leva a ver porn e a fazer o relapse. E a ter a queda. Ok? Estar alerta aos gatilhos que levam a ver porn. Ajuda-nos a estar preparados para a luta contra a urges. A vontade. Quando a vontade ataca. Ok? Por isso, é bom que a gente saiba quais são os gatilhos. Para que quando os gatilhos aparecerem, nós estejamos atentos e lutar contra os gatilhos. Para que a gente não caia. Ok? Para que a gente não tenha o relapse. Ok? Ok. Então, agora tenho aqui uma lista. Lista é larga. Lista de gatilhos. A lista é larga. Nem todas se vão aplicar a toda a gente. Mas com certeza que alguns desses gatilhos vão se aplicar a vocês. Como aplicam a mim. Ok? Ok. Então vamos começar com o stress. Ansiedade. Eração. Desculpa. Eração matinal. Fantasias com porn. Chefe de confidência. PC. Telefone. Tablet. Advertisements nos websites. Hoje em dia quando a gente vai aos websites tem muitos daquelas... Até mesmo no telefone tem aquelas páginas de publicidade. Aqueles pop-ups que aparecem. Muitos deles têm aí porn associados. Depressão. Álcool. Drogas. Junk food. Fast food. Comidas lixas. Ou seja, McDonald's. Essas comidas rápidas de rua. Isso são negativos. Sextaxing. Que naudas hoje em dia é muito comum. Sextaxing é trocas de mensagens sexuais. Tipo snapchat. Hoje em dia muita gente utiliza snapchat. Whatsapp. E podem ser texts ou pictures. Fotos. Muita gente troca fotos e isso são gatilhos. Ok? Falta de sono. Falta de sono é o que aconteceu ontem. Acordei às cinco da manhã para ir trabalhar. E então o meu trabalho foi cancelado. E como não tinha nada para fazer. Não estava a conseguir dormir. E acabei caindo. Acabei na social media. Às vezes social media. E acabei por cair. Ok? Falta de sono. Tocar no pênis. É muito normal tocar no pênis para ver se... Acho que é um hábito. Hábito do ser masculino. Tocar no pênis para ver se... Não sei porque a gente toca mas... A gente de vez em quando toca lá para ver se está tudo no sítio. Aborrecimento. 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 Quando a gente não tem nada para fazer. Nenhuma rotina. Nenhuma ocupação. Acabamos por... Boom. Relapse. O cérebro vai nos dizer. Ok. Já que não tens nada para fazer. Bota aí a mão. Ok? Música. Hoje em dia. As músicas têm um grande conteúdo sexual. Ok? E isso vai fazer com que a nossa imaginação comece a trabalhar. E vai nos levar a procurar mais. A ir mais a ler. Ou seja. Da música. Vamos à visualização. E da visualização. Vamos à caída. Ok? Games. Videogames. Hoje em dia. Videogames têm muito conteúdo sexual. Os games da Entai. Têm aquelas minhas sexys. GTAs e por aí fora. Tem muito conteúdo sexual. Por isso. É preciso ter cuidado com isso. Dúvidas no NoFap. Muita gente tem... Ainda tem muitas dúvidas no NoFap. Ok? Se tiveres alguma dúvida no NoFap. Se tiveres alguma questão que... Que estás a fazer reticente sobre o NoFap. Bota aí um comentário que eu vou responder para ti. Social Media. Social Media não. A Deus hoje em dia é um perigo. Damn. Como eu vos disse ontem. Ontem. Caí com Social Media. Social Media hoje em dia está um perigo. Hoje em dia. Já nem é preciso ver. Mulheres nuas. Mulheres sem roupa. Para... Para nos deixar direitos. E fazer cair. Basta. Ter uma cuequinha sexy. Uma lenga meio apertada. Aquele rabo redondo. Bum. Já está feito. Ok? Social Media. É preciso ter muito cuidado. Nos primeiros 30 dias. Vocês são novatos no NoFap. E não têm muito controle de vocês mesmos. Nos primeiros 30 dias. É bom que vocês fiquem longe de Social Media. Quando eu digo Social Media. Redes sociais são. Instagram. Facebook. Twitter. Tudo que é redes sociais. Até mesmo. Youtube. Ok? Youtube. Se for utilizar Youtube. Vai só para conteúdos educativos. Tipo. Aprender mais sobre o NoFap. PNL. E por aí fora. Ok? Vai só por conteúdos educativos. E esquece músicas. Video games. E tudo o que for. Para além de cenas. Coisas educacionais. Não pesquise no Youtube. Ok? Restringe o teu limite no Youtube. Algumas sentenças. Ok? Por exemplo. Se a gente mandar um piropo a uma mulher. Esse piropo. Ou se alguma das pessoas estiver ao nosso lado. Mandar um piropo a uma mulher. Esse piropo vai fazer com que nós começamos a pensar na nossa mente. Vai criar imaginação. E daí. Vai causar o gatilho para que a gente caia. Ok? Fantasiar-se com alguns vídeos porn. Ok? Por exemplo. Vamos dar um exemplo. Se a gente vermos vídeos pornos. Por exemplo. Na rua. Bus station. Na estação de autocarros. Ok? Se a gente for à estação de autocarros. Vamos associar que nós estamos no vídeo porno. Porque nós estávamos constantemente a ver vídeos pornos. Na estação de autocarros. Então vamos associar que estamos no vídeo porno. Ok? Isso é familiarizar-se com o cenário. Roupas. Como eu vos disse há pouco. Roupas. Leggings. Tops. E coisas assim. Hoje em dia está muito provocativo. Por isso é preciso ter bastante cuidado. Especialmente no gym. Ok? Mas no gym é outra história. Se vocês vêem aquela gostosana bem atrevida. Olhar para vocês. Vocês já sabem o que devem fazer. A ir atrás dela. Ah. Game of Thrones. Game of Thrones tem cenas muito sexuais. Game of Thrones e outras séries de hoje em dia. Tem muitas cenas de conteúdo sexuais. Por isso é preciso ter cuidado com isso. Bem. Esta é a lista dos gatilhos. São 20 e algumas. 20 e alguns gatilhos. Nem todos se aplicam a ti. Como nem todos se aplicam a mim. Mas de certeza que a grande maioria vai se aplicar-se a ti. E a mim e a toda a gente que estará a ver. Toda a gente que está a fazer esta jornada no FAP. Por isso. Agora que sabes quais são os gatilhos. O que é que te leva a cair. Espero que tenhas sempre consciência destes gatilhos. Tenhas sempre em mente estes gatilhos. E daí lutares contra a vontade quando ela aparecer. Ok? Quando ela aparecer. Tudo o que tens de fazer é manter-se a mente busy. Se estiveres em casa. Vai para a rua. Ok? Se estiveres no trabalho. Fazes qualquer coisa. Vai ter com alguém. Fica com alguém. O que tens de fazer é não ficar sozinho. Para que não caias. Ok? Muita gente fala em banho gelado. Ya. Banho gelado ajuda. Se estiveres em casa e não tiveres como sair para a rua. Já sabes o que tens de fazer. O que tens de fazer. Vai para a chauva. Toma um banho gelado. E bum. Estarás como novo. Ok? É tudo por hoje pessoal. Vou deixar o vídeo curto. Oito minutos e tal. Vou deixar o vídeo curto. Espero que estes gatilhos. Este vídeo tenha-vos ajudado. A reconhecer quais são os gatilhos. Se vocês tiveram alguma questão. Bota em um comentário. Se gostaste do vídeo. Bota em um like. Se ainda não subscreveste ao meu canal. Faz um subscribe. Porque todo o povo ajuda a criar. E a tornar este canal mais forte e maior. Se tens alguns amigos que estão a fazer o NoFap. Faz o share com eles deste NoFap vídeo. E juntos seremos fortes. E conseguiremos vencer esta luta contra a adição a porno. Ok guys. Por hoje é tudo. Fiquem bem. E lembre-se. NoFap.